Se preparar para o mercado de trabalho nos dias de hoje não é nada fácil, não é mesmo? Por isso muitos jovens aproveitam os cursos técnicos para dar início a uma vida profissional. Em Cascavel, estes cursos são oferecidos de forma gratuita em alguns colégios. Veja na reportagem de Beatriz Frenner e Rodrigo Lima. O cenário parece de universidade, uma aula cheia de atividades práticas. Mas esta disciplina faz parte do curso técnico de farmácia de um colégio estadual em Cascavel. O curso subsequente para pessoas de qualquer idade que já terminaram o ensino médio existe há sete anos. E para os interessados em participar, o Colégio Vitório Manuel Abrozino está com inscrições abertas a partir de maio. O técnico de farmácia vai atuar tanto em drogarias, áreas de indústrias farmacêuticas, de cosmético, dispensação em laboratórios, em hospitais, indústrias químicas. O Eduardo tem 22 anos e faz o curso subsequente. Hoje ele trabalha como auxiliar administrativo em uma empresa e viu a formação técnica como uma oportunidade para trocar de área. Sempre tive a função de trabalhar com a área da saúde, né? Então assim, a área da administração é só mais ou menos uma inclusão no mercado de trabalho. Então eu estou procurando me profissionalizar realmente e a área da saúde me chamou muito a atenção. Os estudantes têm aulas sobre a venda de medicamentos com estágio assistido em farmácias. Aprendem sobre a manipulação de medicamentos, homeopatia e remédios à base de plantas. E aqui na bancada tem alguns produtos que foram desenvolvidos em laboratório pelos alunos, junto com os professores, e já estão fazendo um sucesso aqui na comunidade escolar. Esse sabonete líquido, por exemplo, marca presença em todos os banheiros aqui do colégio. E aqui tem uma coisa que está me chamando a atenção, é este creme hidratante, todo cor de rosa, bonito, e ele é de essência de pitanga, muito cheiroso também, produzido aqui pelos alunos do colégio. Vamos ver se funciona. Pele macia e cheirosa, dá certo sim. Este ano, o curso técnico de farmácia do colégio tem uma novidade, o Mediotec, uma nova forma de oferta de cursos técnicos proposta pelo governo federal. Alunos de qualquer instituição de ensino pública que estejam cursando o ensino médio podem fazer as aulas de farmácia em contraturno. Nesta modalidade, as inscrições se encerram nesta quinta-feira. É um curso ofertado para alunos que já estão cursando o ensino médio. Alunos que estão no segundo ou terceiro ano do ensino médio precisam ter 15 anos completo e terão a oportunidade de fazer um curso técnico, no nosso caso farmácia, no período de contraturno, no período da noite. Então, pela manhã, eles virão cursar o ensino médio regular e à noite farão o curso de farmácia. Seis instituições de ensino estão com inscrições abertas nas mais variadas áreas, como informática, administração, eletrônica. Nós temos o colégio professor Vitória Brusino, que estará ofertando o curso de farmácia, o curso de administração no colégio estadual Wilson Jofre e no colégio estadual Padre Carmelo Perroni, o curso de informática. Para a realização da sua pré-inscrição, eles serão inseridos numa plataforma do MEC, chamada SISTEC, que é um sistema integrado no Brasil inteiro, e eles, então, estarão matriculados no curso e, com certeza, concluirão o curso ao mesmo tempo, por isso ele é chamado concomitante, ao mesmo tempo que o ensino médio regular.